Então olha só, esse canal aqui tá ganhando em torno de 62 mil dólares. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Rafa Silva, eu sou empreendedor digital e especialista em YouTube. Eu estou aqui hoje pra te ensinar passo a passo como que você faz pra ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer criando canais de oração. E você pode fazer isso ainda hoje de uma forma muito simples que eu vou te ensinar aqui na tela do meu computador. E antes de mais nada, eu quero já te dar um recado muito importante. Esses últimos vídeos que eu estou publicando aqui no canal, que tá sendo muito massa, que inclusive a galera tá gostando bastante, tá sendo baseado no curso do meu amigo Erivelton, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato. Então se você quiser conhecer esse treinamento, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu fiz um review mostrando por dentro o treinamento. É só você clicar lá pra você assistir. Bom galera, esse tipo de canal de oração é um tipo de canal que vem crescendo muito aqui dentro do YouTube e vem fazendo muito sucesso por ser um conteúdo que a galera procura muito e dá muitas visualizações. O canal cresce muito rápido. E o melhor de tudo, é muito simples e fácil de se fazer esse vídeo. Você vai ver que você não precisa aparecer. Você vai ver que em menos de uma hora você consegue deixar um vídeo desse pronto pra poder subir pro seu canal e poder ganhar muitos inscritos, muitas visualizações e consequentemente muito dinheiro. E olha só, vou te dar uma dica muito bacana nesse vídeo que você vai conseguir ganhar dinheiro com o seu canal de oração até mesmo antes de você bater os meus inscritos, até mesmo antes de você conseguir as 4 mil horas pra poder monetizar o seu canal. Você quer saber como? Vem pra tela do meu computador e me acompanha até o final que eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Bora lá! Já estamos então aqui na tela do meu computador, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, confira aí se sua inscrição tá ativa pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? E já deixa aquele likezão que ajuda muito aí o crescimento do nosso canal. A primeira coisa que eu quero te alertar que é o seguinte, existem muitas pessoas que ensinam você a ganhar dinheiro no YouTube aí, né? Com vídeos de terceiros, né? Vídeos que você pega da própria plataforma do YouTube e coloca no seu canal. E com canais de oração não é diferente, tem muitas pessoas que fazem dessa forma, só que acabam se frustrando no momento de solicitar a monetização no YouTube. Por quê? Existem alguns caminhos que você precisa seguir, né? Algumas orientações que você precisa ter pra que você consiga monetizar um canal agindo dessa forma. E mesmo assim não é 100% de certeza que você vai conseguir monetizar. Eu quero te mostrar aqui um exemplo de um canal que fez isso daqui e não conseguiu monetizar. E depois eu vou te ensinar a forma que eu julgo ser a mais correta pra você começar um canal de oração aqui dentro do YouTube, tá? Então esse daqui é um canal, ó, na qual ele tem já os requisitos pra poder monetizar. Ó, tem mais de mil inscritos, né? Tá tendo aqui um pouco mais de dois mil inscritos. E ele tem vídeos aqui com bastante visualização, inclusive tem um aqui com 93 mil visualizações, que é o vídeo mais famoso. Então muito provavelmente que ele já bateu a meta de inscritos e já bateu a meta de 4 mil horas, né? E por que que ele não conseguiu monetizar? Eu não posso te dar a certeza, mas o que parece aqui é que ele não seguiu as regras do YouTube. Ou seja, ele pegou vídeos de terceiro e não aplicou as estratégias necessárias pra conseguir monetizar. E se você clicar em qualquer vídeo aqui, você vai ver que nenhum desse vídeo tem propaganda. Tome muito cuidado com o que a galera tá ensinando por aí. Aqui no meu canal eu procuro sempre te orientar e te ensinar da melhor forma pra que você não venha se frustrar. Porque imagina só você criar um canal, começar um canal hoje, batalhar pra conseguir os inscritos, batalhar pra conseguir as 4 mil horas assistidas do canal. Aí na hora que chega o momento de monetizar, que você tá tão feliz que vai começar a ganhar dinheiro com o seu canal, você é negado pela monetização do YouTube. YouTube te barra e você não consegue começar a ganhar dinheiro com a plataforma. Olha só que frustrante que é isso. Então eu vou te ensinar aqui agora os exemplos, né? Vou te dar os exemplos aqui dos canais que você deve tomar aí como exemplo mesmo pra você criar o seu canal ainda hoje, caso você queira. E você vai ver que é bem simples de fazer, é bem descomplicado. Você pode começar o seu canal ainda hoje se você quiser. Em menos de uma hora você consegue deixar um vídeo desse pronto e consegue começar a ganhar dinheiro, beleza? Então olha só, o primeiro exemplo que eu quero te mostrar aqui é esse canal aqui, canal da oração. Ele tem 163 mil inscritos. Aí eu peguei um vídeo aqui com 69 mil visualizações pra te mostrar como é simples e a pessoa nem aparece. Olha só. Feita a força vontade. Assim a terra como o céu. Vocês viram que ele vai passando aí algumas imagens bem simples aqui com um pouco de texto. Não tem nada mais do que isso, tá? E aí a pessoa falando, né? A pessoa fazendo a oração aí por trás. Você vai ver que é bem simples de fazer isso. Eu vou te dar algumas dicas aqui de editores gratuitos que você pode baixar. Sites também onde você pode entrar pra pegar aí vídeos pra deixar esse vídeo aqui um pouco mais dinâmico. Porque se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui, você tem total chance de crescer um canal muito rápido no YouTube e começar a monetizar ele e ganhar muita grana. Então o segundo exemplo aqui de canal é esse daqui, ó. Orações da fé. Ele é bem parecido, tá? Se você colocar um vídeo aqui pra rodar, você vai ver que aparece um texto ali, só que na parte de baixo ele vai passando aí de uma imagem pra outra, beleza? O terceiro exemplo de canal é esse daqui, ó. Olha só, pessoal, esse daqui, ele já é um pouco mais bacana. Como eu disse pra vocês, é isso daqui que eu vou ensinar a vocês, ó. A pessoa tá falando no fundo e tá passando alguns vídeos aqui. Isso prende mais a atenção do que uma imagem estática, tá legal? Você pode ver, ó, que esse canal cresceu bem mais que o outro canal que eu acabei de te mostrar anteriormente. Ele já tem mais de um milhão de inscritos e muitas e muitas visualizações. Esse outro exemplo aqui de canal é muito bacana também. Inclusive, ele tá em live agora, ó. E a maior parte das orações dele, né, se não todas, são lives. Ele só trabalha com lives. Agora vamos ver aí quanto que alguns desses canais aqui estão faturando dentro do YouTube. Mas antes disso, eu quero até te mostrar aqui, ó, nessa plataforma aqui, ó, Ubersust, o tanto de pesquisa que tem aí essa palavra-chave oração. Então eu vou digitar aqui, ó, oração, e você vai ver junto comigo a infinidade de buscas, de pessoas buscando a todo momento sobre oração no YouTube, na internet, e a chance que você tem de crescer o seu canal muito rápido e de ganhar dinheiro muito rápido. Oração tem, ó, 368 mil buscas mensais. Olha só, oração da noite, 200 mil. Oração da manhã, 200 mil também. Oração do Pai Nosso, ó, 110 mil. Então tem muitas, galera. Se a gente vier aqui, ó, ideias de palavra-chave, a gente consegue mais palavras-chave ainda, ó. Ideias de palavras-chave pra você colocar aí nos seus vídeos e poder ser mais facilmente encontrado pelas pessoas que buscarem pelos termos relacionados à oração aqui dentro da plataforma do YouTube. E uma coisa muito legal é que você vai estar ajudando a pessoa, né? A pessoa tá buscando ali uma oração, você vai entregar algo que vai ajudar, que vai melhorar a autoestima dela, vai melhorar a vida dela, vai abençoar a vida dela e, consequentemente, você vai estar sendo retribuído por isso. Então olha só, galera, vamos ver aí quanto que esse canal aqui tá faturando dentro da plataforma do YouTube. Então eu já coloquei ele aqui no site Social Blade, que dá aqui pra gente ganhos estimados, que é bem próximo da realidade, inclusive. Eu já coloquei o meu canal aqui pra testar e o valor mais próximo aqui da realidade foi esse, foi quase exato, ó, esse último número aqui. Esses daqui são os ganhos estimados mensais, tá? Então a gente vai abrir uma calculadora aqui e vai colocar esse valor, ó. Então ele tá ganhando aqui em torno de 774 dólares, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 774 dólares vezes 5.30, que é mais ou menos o valor do dólar. Então, ó, tá dando 4.100 reais. Eu acredito que esse daqui seja um valor muito bacana, é porque o salário mínimo do nosso país aí é um pouco mais de mil reais. E uma pessoa ganhar aí 4 mil reais, né, um pouco mais de 4 mil reais por mês, é um valor muito satisfatório. E eu vou te ensinar aqui como você faz pra ganhar dinheiro, até mesmo antes de você monetizar o canal e chegar nesses lucros aqui, beleza? Então fica ligado aí. Vamos pegar esse outro canal aqui como exemplo e vamos ver quanto que ele tá ganhando também aqui dentro do YouTube. Vamos lá. Então olha só, esse canal aqui tá ganhando em torno de 62 mil dólares. Então vamos colocar aqui, ó, 62 mil dólares vezes 5.30, que é mais ou menos o valor do dólar, daí 328 mil reais, tá? Aí tem muitas pessoas que podem falar assim, ah, mas esses ganhos são estimados. Então vamos dividir por 2, né, que a gente vai chegar aí no valor de 164 mil reais mensais. Olha que valor bacana pra você tá ganhando somente com a monetização do YouTube. Como que vocês fazem esse vídeo aqui de uma forma simples, né? Então vocês vão acessar aqui o site do Pexels. Eu deixo esse site aqui em todas as descrições aqui do meu vídeo. Então é só você clicar aqui abaixo e acessar o site do Pexels, tá? E aí você vai clicar aqui e vai digitar aqui, ó, família ou coisas relacionadas. E vai dar um enter, ó. E aí você vem aqui, ó, em vídeos. E ele vai trazer vídeos aqui, ó, de famílias. E aí você pode colocar qualquer tema que você quiser aqui e colocar aí paisagens e usar aí nos seus vídeos de orações, beleza? Se você não tiver aí num momento bom, né, uma criatividade pra criar oração, você digita no Google também orações da manhã, orações da tarde, da noite, ou somente orações, e vai pegando orações aí. E aí você escreve e vai narrando ali, né, enquanto passa o vídeo. Como que você faz pra juntar isso daí, né, pra gravar esse áudio, juntar tudo isso, deixar o vídeo pronto? Você vai utilizar um programa de edição que se chama Shotcut. Você vai digitar aí no Google Shotcut, vai aparecer aqui, ó, download. Você clica aqui em download, faz o download desse programa. É bem simples de utilizar. Tem vídeo no meu canal aqui também ensinando você. Eu acho que tá até aqui na descrição também ensinando você a baixar e utilizar o Shotcut. E aí você grava o áudio do seu celular mesmo. Pega o vídeo aqui no Pax, ó. Se você clicar aqui em algum vídeo aqui, ó, você consegue visualizar, ó, vídeos em alta definição. Você vem aqui nesse botão verde, ó, baixa gratuitamente pro seu computador e pode usar aí, pode pegar quantos vídeos você quiser aqui, gratuito. E aí você junta com o áudio da oração nesse editor de vídeo aqui, que é o Shotcut, que é muito simples de usar. E aí você vai ter um vídeo pronto aí em menos de uma hora pra você publicar no seu canal, começar a crescer ele e começar a ganhar dinheiro utilizando essas estratégias que eu ensinei aqui. E agora eu vou te dar uma dica aqui especial pra você ganhar dinheiro até mesmo com poucos inscritos, poucas visualizações e até mesmo antes de você monetizar o seu canal através do YouTube. Então a dica que eu quero te dar é o seguinte, ó, você vai entrar nesse site aqui, Hotmart, e vai fazer um cadastro nessa plataforma aqui. O que é essa plataforma aqui, Rafa? Essa plataforma aqui é uma plataforma que hospeda os cursos digitais, tá? Ou e-books também, curso online e e-book. E aí você vai se afiliar a um curso aqui ou a um e-book relacionado ao assunto que você vai criar o seu canal, que no caso aqui é a oração. E aí você vai pegar um produto desse daqui e vai ver uma comissão bacana aqui pra você divulgar esse produto, vender aí, deixar o link dele na descrição do seu vídeo e conseguir faturar uma comissão aí toda vez que uma pessoa fizer uma compra, tá? Então você vai clicar aqui nesse campo aqui, ó, depois que você fizer o seu cadastro, em mercado, vai vir aqui no campo de busca e vai colocar assim, ó, Deus. E aí você vai encontrar aqui, ó, diversos produtos relacionados aí a Deus, e-book, ó, Deus comigo, Felicidade e Prosperidade, ó, comissão, preço do produto, R$100,00, comissão de R$61,58. Curso de alfabetização hebraica completo, custa R$169,00, você ganha aí R$52,94. Então você vai vendo aqui que tem muitas, muitas, muitas oportunidades pra você divulgar aí produtos dentro do seu vídeo. E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar aqui, ó, na descrição do vídeo, ó, na descrição do vídeo aqui você coloca o link que você vai pegar de um produto aqui, beleza? É bem simples de se cadastrar, de se afiliar. Eu não vou te ensinar passo a passo nesse vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo, mas se você procurar aqui no meu canal, tem muitos vídeos falando sobre a Hotmart, ensinando como você se cadastra e pega o link de afiliado aqui pra você divulgar. Beleza? E aí E aí E aí